Música Nessa semana nós começamos o último livro da Torá, o Sefer Dvarim. É um livro que ele traz os discursos finais de Moshe Rabbeinu, a despedida dele antes da entrada do povo judeu na terra de Israel. A Parashat Dvarim, Moshe, ele começa relembrando alguns lugares onde o povo judeu acampou durante os 40 anos no deserto. E o Urashi, comentarista da Torá, ele chama a atenção que na verdade Moshe não está só relembrando os lugares onde eles acamparam, Moshe está dando uma bronca no povo. Que bronca é essa que ele está dando? Cada um dos lugares que Moshe Rabbeinu ele está mencionando, na verdade é uma referência, é uma dica de alguma transgressão que eles fizeram. Por exemplo, um dos lugares mencionados por Moshe Rabbeinu é um lugar chamado Dizarrav. Zahrav em hebraico é ouro. Então aqui Moshe está lembrando para o povo, está dando uma bronca no povo por terem feito o bezerro de ouro. Então daqui a gente aprende de Moshe Rabbeinu como dar uma bronca em alguém para não envergonhar as pessoas. Muitas vezes você nem dá bronca de forma direta, você dá uma dica para a pessoa entender sozinha qual foi o erro que ela cometeu. Então tem muitas leis que a gente aprende de Moshe Rabbeinu como, se a gente precisar, obviamente, chamar a atenção de alguém, como fazer isso da melhor maneira possível para tentar não ofender a pessoa, não humilhar uma outra pessoa. Mas o que chama muita atenção para a gente é a Aftarah. A leitura que é feita depois da leitura da Torá. Então a Aftarah dessa semana é a Aftarah Hazon Yeshayal. A visão de Yeshayal fala sobre o profeta Yeshayal quando ele profetizou a destruição do primeiro Beit Hamidash. E a Aftarah é uma grande bronca que o Yeshayal está dando para a geração da destruição do primeiro Beit Hamidash. Então ele está falando para o povo, o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a tigela do seu possuidor, mas o meu povo não me conhece. Assim Hashem está falando sobre o povo judeu, quer dizer, uma bronca dura, palavras fortes que o Yeshayal está trazendo aqui para dar uma bronca no povo judeu. Então não dá para entender. Se Moshe está ensinando que a bronca deve ser uma coisa leve, uma bronca indireta, não precisa nem diretamente falar o que a pessoa fez de errado, por que o Yeshayal está vindo dar uma bronca tão dura, com palavras tão fortes do povo judeu, comparando que o povo judeu está pior do que os animais. Os animais conhecem o seu dono e o povo judeu não reconhece o seu criador. Então o Ravleib Hasman Zeher Tzadik Livraha, ele responde para a gente que existem dois grupos de pessoas e a gente tem que depois se perguntar em qual dos dois grupos a gente se encaixa. Tem um grupo de pessoas que são aquelas pessoas que estão sempre refletindo, que estão sempre procurando analisar os seus atos, se eles fizeram coisas boas, tudo o que eles erraram, como consertar, o que consertar. Então o tempo inteiro eles estão refletindo, todo dia de noite eles fazem resbona nefesh, eles fazem as contas de como foi o dia deles, como uma pessoa que tem uma loja que todo dia faz o fechamento do caixa, tem pessoas que todos os dias de noite fazem o fechamento dos seus atos. O que eles acertaram, o que eles erraram, aonde dá para melhorar e consertar. Tem um outro grupo de pessoas, infelizmente, que vão vivendo a vida sem pensar, sem refletir, sem parar para analisar os seus atos, se estão fazendo bons atos ou maus atos. Então são dois grupos completamente diferentes de pessoas. Então aqui essa é a diferença entre a bronca de Moshe e a bronca do profeta Yeshayal. Moshe está falando com uma geração de pessoas que refletem, que fazem resbona nefesh, que pensam na vida, que estão sempre se perguntando se eles estão andando no caminho correto. Esse tipo de pessoa, como ele está sempre se autoanalisando, com uma dica de um erro que ele fez, essa pessoa já conserta, ele já entende e já muda a vida dele. Agora aquele segundo grupo de pessoas, que é a geração da destruição do Beit HaMikdash. Está escrito que o primeiro Beit HaMikdash foi destruído por causa de idolatria, relações proibidas, assassinato, transgressões terríveis. Como uma geração chegou em erros tão grandes? Infelizmente era uma geração que não parava para refletir sobre os seus atos. Então aqui o Yeshayal não ia adiantar nada. Se ele desse uma dica de erros que o povo fez, eles não iam melhorar nada. Aqui uma geração que não reflete, que não para para pensar sobre os seus atos, tem que vir uma bronca muito dura, tem que vir uma verdadeira chacoalhada. Assim também a gente pode pegar um paralelo de um pai que ele vai acordar o filho. O filho está dormindo, ele está atrasado para a escola. Se é uma criança que tem sono leve, o pai vai chegar, vai fazer um carinho no filho, uma palavra suave, o filho já vai acordar. Mas se é um filho que tem um sono muito profundo, esse filho vai tentar primeiro o pai, vai fazer carinho, não vai adiantar nada. Palavras suaves, não vai nem se mexer, ele vai começar a chacoalhar um pouco mais forte o filho, até ele vai dar uma balançada na cama, e se nada disso funcionar, ele vai jogar um balde de água fria para o filho acordar. Isso que aconteceu, infelizmente, com a geração do primeiro templo. O templo precisou ser destruído para chacoalhar as pessoas, para as pessoas consertarem. Baruch Hashem, 70 anos depois, o templo foi reconstruído. Significa a chacoalhada funcionou, eles Baruch Hashem fizeram tchuvá, consertaram e tiveram mérito de ver o Beit HaMidash reconstruído. Então, os nossos sábios trazem um machalo, um exemplo do que isso se compara. Tem uma pessoa que está dentro de casa, a casa começa a pegar fogo, um fogo muito, muito forte, se espalhando por todos os cômodos da casa, mas essa pessoa tem um sono tão profundo que ele não acorda. Então, os vizinhos vêm salvar ele, então, o que os vizinhos fazem? Tentam levar ele para fora com a cama, só que a cama não passa pela porta. O que eles fazem? Pegam um machado e começam a bater na porta para tentar alargar o buraco da porta para a cama passar, até que vem um grande sábio e falou olha, vocês estão sendo muito estúpidos, acorda ele, dá um jeito de acordar ele para ele sair andando, porque isso vai ser muito mais fácil do que levar a cama toda dele. A melhor forma da gente consertar os nossos atos é a gente acordando do nosso sono espiritual. Infelizmente, o segundo Beit HaMikdash foi destruído por ódio gratuito, foi destruído por lachonar as pessoas falarem mal uns dos outros e a gente até hoje não teve o mérito de reconstruir o nosso Beit HaMikdash. Significa, nós também estamos vivendo uma geração de pessoas que não refletem, de pessoas que não mudam, de pessoas que não aprendem com os seus erros, com os erros do passado, para melhorar o seu futuro. Só quando a gente acordar, não adianta tentar sair dormindo, a gente precisa acordar, levantar e sair do problema, sair do lachonará, sair do ódio gratuito, só dessa maneira a gente vai ter o mérito, a alegria de ver a reconstrução rapidamente do nosso Beit HaMikdash. Shabbat shalom. Shabbat shalom.